Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série de vídeos sobre teologia. E hoje nós vamos falar sobre convicções e pressupostos. Convicções e pressupostos. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E nós queremos iniciar falando um pouquinho sobre o que são pressupostos básicos. Ou seja, de maneira consciente ou inconsciente, todos agem baseados em alguns pressupostos. Quando, por exemplo, alguém afirma que Deus não existe, o ateu precisa acreditar nesse pressuposto básico. E por acreditar nisso, encara o mundo, a humanidade e o futuro de modo completamente diferente de um teísta. Teísta é aquele que acredita na existência de Deus. E o ateísta é aquele que não acredita na existência de Deus. Existe também o agnóstico. O agnóstico afirma que não podemos conhecer a Deus. Mas também precisa crer nisso, pois é a base de sua visão de mundo, ou cosmovisão. E também é a base da sua vida e das suas crenças. Então, se é possível conhecer o Deus verdadeiro, então todo esse sistema agnóstico, claro, cai por terra. E é o que nós cremos. Deus, sim, se revela ao homem e é possível conhecer. Então, o ateísta somos nós, os que acreditamos em Deus, acreditam que existe um Deus. E reúnem evidências para confirmar e apoiar essa crença. Mas a base de tudo, é claro, de um teísta que acredita em Deus é a sua fé. O trinitariano, por exemplo, acredita que Deus é uma triunidade. A sua fé está baseada na Bíblia, portanto também ele acredita que a Bíblia é a verdade. E é o que nós cremos também. Esses são pressupostos fundamentais. Se a Bíblia não é verdadeira, então o triunitarismo é falso. E Jesus Cristo não é quem afirmava ser. É claro que, graças a Deus, ela é verdadeira. Então, nada aprendemos sobre a trindade ou sobre Cristo apenas por meio da natureza visível, ou da criação, ou então com a mente humana. Não podemos, queridos, ter certeza de que aquilo que aprendemos na Bíblia sobre o Deus triuno é verdade, a menos que acreditemos que a nossa fonte é digna de confiança. E aqui, é claro, uma relação com a palavra de Deus. As escrituras sagradas, sim, são dignas de confiança. Logo então, a crença na veracidade da Bíblia é um pressuposto básico. É uma questão de convicção na vida dos verdadeiros cristãos. E essa é uma questão que nós vamos estar sempre abordando aqui. A questão da inspiração, da inerrança da Bíblia, e a infalibilidade, e coisas relacionadas a isso. Alguns pressupostos interpretativos. É importante também a gente pensar. Se nossa fonte é tão importante, então devemos nos preocupar com a maneira como a encaramos e como a utilizamos. Aqui, claro, uma referência às escrituras. Uma teologia correta baseia-se na exegese, no estudo aprofundado, numa exegese correta. Ou seja, os estudos exegéticos devem ser feitos antes de uma sistematização teológica. Assim como os tijolos precisam ser fabricados antes de serem usados na construção de um prédio. Qual é a necessidade da interpretação simples e formal? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre hermenêutica, um pouquinho mais para frente. Mas precisamos falar aqui um pouquinho sobre a importância da interpretação normal como a base da exegese correta. Ao revelar a si mesmo, a nós, Deus desejava e deseja comunicar a sua verdade e jamais escondê-la de nós. Por isso, então nós fazemos uma interpretação bíblica pressupondo o uso dos cânones normais da interpretação. Mas lembre-se de que a existência de símbolos, parábolas, tipos, depende de um sentido literal. Ou seja, primeiro a gente tenta interpretar de maneira literal a palavra de Deus. Quando não é possível, nós tratamos aquele trecho como símbolos, parábolas, metáforas e etc e tal. Então, além disso, a sua interpretação sempre deve estar fundamentada no conceito de que Deus comunica-se de maneira normal, simples ou literal com os homens, através das escrituras, através da palavra. Se ignorarmos isso, acabaremos caindo no mesmo tipo de exegese confusa que caracterizou os intérpretes patrísticos e medievais. E é muito perigoso esse tipo de exegese ou interpretação. Qual é a prioridade do Novo Testamento? Querido, nós precisamos entender e compreender bem isso. Toda a escritura, em primeiro lugar, é inspirada por Deus e é útil. Porém, como fonte de doutrina, o Novo Testamento recebe para nós, que estamos na dispensação da graça, na era da igreja, recebe prioridade. Por quê? Porque a revelação do Antigo Testamento foi parcial e serviu de preparação. Já o Novo Testamento é uma revelação completa daquilo que estava no coração de Deus, revelado em Cristo, podendo ser considerado o ápice da revelação de Deus aos homens. Ou seja, a doutrina da trindade, por exemplo, mesmo que possa ser identificada, meio que pingada ali no Antigo Testamento, só foi revelada plenamente, revelada aos homens, no Novo Testamento. Ou seja, pense nas grandes diferenças entre o que é ensinado no Antigo e no Novo Testamento a respeito, por exemplo, da expiação, da justificação, da ressurreição. A revelação de Deus é progressiva e Deus foi ampliando essa revelação ao longo da história bíblica. Então, quando nós, por exemplo, pensamos um pouquinho nisso, nas grandes diferenças entre aquilo que é ensinado no Antigo Testamento e no Novo Testamento a respeito da expiação, da justificação, e da ressurreição, afirmar isso não é apenas minimizar os ensinamentos do Antigo Testamento, muito menos pressupor que ele seja menos inspirado. O que estamos querendo dizer é que na revelação progressiva de Deus, cronologicamente o Antigo Testamento vem antes, e portanto é teologicamente incompleto, ocupando uma posição apenas preparatória, transitória. Já a teologia do Antigo Testamento, é claro, como nós estamos falando aqui, é óbvio que tem a sua importância, mas acaba sendo incompleta, completa no sentido que está progredindo, sem a contribuição total ou plena da verdade do Novo Testamento, ela ficaria sem dúvida incompleta, mas graças a Deus que existe o Novo Testamento, que complementou essa questão do Antigo Testamento. Qual é a legitimidade das Escrituras Sagradas? Primeiro, os liberais e os neo-ortodoxos, nós já falamos em vídeos anteriores, muitas vezes criticam os conservadores por usarem somente as Escrituras para embasar as suas conclusões. Por que eles reclamam tanto disso? Apenas, desculpa, porque mencionar as Escrituras vai levá-los a conclusões conservadoras e não liberais. Eles alegam que essa é uma metodologia ilegítima, não erudita, porém não é mais ilegítima do que as notas de rodapé das obras eruditas. Então, para provar isso, as Escrituras Sagradas devem ser empregadas de maneira correta, assim como as notas de rodapé de uma obra qualquer. Na verdade, devem ser usadas para revelar o que realmente querem dizer, nunca fora do contexto, nem as citações parciais, quando a relação com o todo puder alterar o significado. Então, de maneira especial, os textos do Antigo Testamento não devem ser forçados para incluir verdades que somente foram reveladas posteriormente. Aonde? No Novo Testamento. Quais são alguns pressupostos sistemáticos? Isso é muito importante a gente compreender. Os pressupostos ou as convicções sistemáticas, as crenças sistemáticas. Por que existe a necessidade de um sistema, de uma teologia sistemática? A diferença entre exegese e teologia é o sistema a utilizar. A exegese analisa o significado dos textos. A teologia correlaciona essas análises que foram feitas através da exegese. O exegeta, que é aquele que se aprofunda na Bíblia, quanto às várias versões, aos idiomas originais, o exegeta luta para apresentar o significado da verdade. Já o teólogo, por sua vez, se preocupa mais com o sistema da verdade, a organização dessa verdade através da teologia sistemática. O objetivo da teologia, seja ela bíblica ou sistemática, é a organização dos ensinamentos considerados necessários para a fé cristã. Quais são as limitações de um sistema teológico? É importante a gente compreender um pouquinho sobre isso. Em resumo, as limitações de um sistema teológico devem coincidir com as limitações da revelação bíblica. Ou seja, no esforço de apresentar um sistema completo, os teólogos, muitas vezes, são tentados a preencher as lacunas existentes nas evidências bíblicas com lógica e deduções, que não podem ser comprovadas. A lógica e as deduções têm o seu lugar apropriado, mas a revelação de Deus é ordeira, é racional, e, portanto, a lógica possui um lugar assegurado nas investigações científicas dessa revelação. Quando as palavras são reunidas formando frases, assumem, então, implicações que os teólogos devem procurar sempre entender. Ok? Então, é muito importante a gente pensar em tudo isso para melhor compreender tanto as Escrituras, através da exegese, como também a própria teologia em si. Ok? No entanto, quando a lógica constitui um meio de criar a verdade, como se assim fosse, então, o teólogo será culpado de impor o seu sistema teológico sobre as limitações da verdade bíblica. Às vezes, isso é motivado pelo desejo de responder as questões que as Escrituras, por exemplo, não tratam claramente, é o que a gente chama de mistérios de Deus. Nesses casos, e existe uma série deles na Bíblia, obviamente, a melhor resposta é o silêncio, ou seja, onde a Bíblia se cala, eu e você precisamos também nos calar, ou seja, a melhor resposta, presta atenção, é o silêncio, e não um exercício lógico habilidoso, ou deduções sem bases consistentes, ou então um sentimentalismo bem intencionado. Isso não traz autoridade ou veracidade a nenhum fato. Ok? Alguns exemplos de áreas que constituem uma tentação especial, são a relação, por exemplo, entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Esse contraponto que existe entre os dois, mas que também existe ali uma convergência entre os dois. Outra questão é o alcance do sacrifício de Jesus e a salvação das crianças que morrem. Então, precisa se tomar bastante cuidado quando se trata dessas questões. Alguns pressupostos pessoais, que eu e você podemos ter e devemos ter na nossa vida. Todos os estudantes de teologia, aqueles que querem se aprofundar mais na palavra de Deus, precisam estabelecer alguns pressupostos a respeito desse estudo da palavra de Deus ou das escrituras. Primeiro lugar, ele deve crer. Ele deve crer. Será que você crê? Os ímpios, certamente, podem escrever e estudar também a teologia. Mas só um cristão tem um entendimento e uma perspectiva sobre a verdade de Deus de que nenhum incrédulo é capaz. Ou seja, as questões mais profundas em relação a Deus são ensinadas pelo Espírito Santo. Algo que o incrédulo não possui, conforme 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Os cristãos também precisam ter fé, pois algumas áreas da revelação de Deus não podem ser totalmente compreendidas por nossa mente finita, ou seja, que tem fim. Segundo lugar, além de que ele deve crer, o cristão também, como pressuposto, como convicção, crença, ele deve também pensar. É muito necessário, se Deus nos deu uma mente, se Deus nos deu uma capacidade cognitiva, inteligível, o cristão deve pensar. A fé precisa ser inteligente. Ou seja, o cristão sempre deverá tentar pensar de maneira teológica. Isso envolve raciocinar de maneira exegética, ou seja, com profundidade nas Escrituras, para entender o seu significado preciso, mas também deve pensar de maneira sistemática, ou seja, organizada sistematicamente através de temas abordados na Bíblia, para conseguir correlacionar os fatos de maneira adequada. Pensar também criticamente, para avaliar, por exemplo, a prioridade das evidências relacionadas, e pensar também de maneira sintética, para combinar e apresentar os ensinamentos como um todo. Ou seja, a teologia e a exegese sempre devem interagir, convergir. A exegese não apresenta todas as respostas. Quando houver mais de uma opção exegética legítima, a teologia indicará o melhor caminho, a opção a ser adotada. Algumas passagens, por exemplo, aparentemente podem ensinar que a segurança eterna existe. Outras, aparentemente, parece que não. Então, a gente tem que caminhar dentro desse sistema teológico que nós vamos estar nos abrigando. Nesse caso, o sistema teológico do intérprete, ou seja, da pessoa, fará com que ele tome a melhor decisão dentro da sua linha teológica. Por outro lado, nenhum sistema teológico deve ser tão rígido que não esteja aberto a mudanças ou ao refinamento das revelações da exigência. Ok? Então, além dele dever crer, além dele dever pensar, o cristão também deve depender. Ou seja, somente o intelecto não forma um teólogo. Se acreditarmos na realidade do ministério do ensino do Espírito Santo, então, certamente, esse deve ser um elemento considerado no estudo da teologia. Está lá em João 16, de 12 a 15. O conteúdo do currículo do Espírito Santo inclui toda a verdade, enfatizando especialmente a revelação do próprio Cristo, claro, encontrando-se nas Escrituras. Então, experimentar isso requer uma atitude consciente de dependência do Espírito Santo que será refletido na humildade do intérprete, do teólogo, do estudo diligente daquilo que o Espírito Santo ensinou a outros também ao longo da história. Ele não vai ser o dono da verdade, não. O Espírito Santo tem ensinado essa verdade e ela tem progredido ao longo da história, ela tem sido refinada, trabalhada. Ou seja, o estudo bíblico indutivo, a Bíblia explica a própria Bíblia, é esse método indutivo do estudo bíblico, que é uma boa maneira de estudar. Mas fazer apenas isso é ignorar os resultados do trabalho de outros irmãos que já existiram na história da igreja. E fazer isso sempre pode ser uma repetição ineficiente do que outros já fizeram, ou seja, erros que já aconteceram no passado. Então, além de eu e você temos que crer, temos que pensar, temos que depender do Espírito Santo, eu e você também devemos adorar a Deus. Ou seja, estudar teologia não é um mero exercício acadêmico. Embora muitos pensem assim e tenham a sua importância, esse fato, é uma experiência que muda, convence, expande, desafia e, por fim, leva uma grande reverência a Deus, louvor, adoração, implica no reconhecimento do valor daquilo que é adorado. Ou seja, como um mortal pode dedicar-se a estudar Deus sem reconhecer ainda mais o valor do seu Senhor. Então, vamos adorar a Deus, Maranata vem Jesus, estude teologia, estude a palavra de Deus, estude de maneira sistemática as doutrinas cristãs, querido, porque é muito importante. Você e eu devemos crer, devemos pensar, devemos depender do Espírito Santo e devemos adorar esse Deus maravilhoso que deixou para nós as Sagradas Escrituras, a revelação do coração de Deus. E eu gostaria de terminar com Deuteronômio 29, a Bíblia diz o oculto pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. A revelação de Deus está disponível para você. Abra a Bíblia, mergulhe nas Escrituras, derrame-se na presença do Senhor em oração, em temor de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Tenha pressupostos, tenha convicções, tenha crenças enraizadas na autoridade plena das Escrituras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, faça seus comentários, se você quiser alguns temas a serem abordados, coloque nos seus comentários, que Deus te abençoe em nome de Jesus, nós estamos aqui para servir os irmãos e contribuir de alguma maneira no conhecimento e ampliar a sabedoria de Deus na sua vida, no seu coração, na sua família e abençoar você. Deus te abençoe. Amém e amém.